Aê rapaziada, já tá começando já aqui, vamos julgar aqui quais as pipas aí, eu não vou poder entrar porque eu conheço o pessoal que faz, então eu tô fora, não vou ser juiz aí, conheço a maioria do pessoal aí, pode ser injusto, então me cancelaram no bagulho, mas tá bom, olha aí rapaziada, se liga mano, aí ó, já viu isso daí ó, essa é aquela que a gente já mostrou aí mano, só que pô tá linda demais a menininha lá ó, galera vocês já estão liberados pra colocar a pipa de vocês no alto tá, aí ó, as pipas concorrentes já estão no chão aí ó, o espião aí ó, show de bola, aí ó, o Guilherme aí com essa pipa dele maneira aí também, aí ó, show de bola, show de bola, tá vendo mais pipa aí, os caras tão trazendo mais pipa aí, tem a menor pipa também, galera aí ó, a pipa da Sandra tá no alto tá, vou pedir o pessoal aí ó, pra avisar que essa pipa é da Sandra, que não pode entrar na pipa, não pode entrar nessa pipa tá, avisa a galera aí ó, o pessoal que tá aí perto, se ver que tem alguém atrás entrando nessa pipa, não pode tá, aí rapaziada, aí uma salva de palmas com a Sandra, com a pipa dela no alto, tá, o Zé também, Zé da pipa tá levantando a dele ali também ó, Zé também tá levantando a dele aí ó, aí ó, rapaziada aí ó, Raion aí ó, Raion da Sandra mano, aí ó. E aí, galera, uma salva de palmas para as pipas aqui, ó. E aí, rapaziada, tô com o Ronaldo aqui, ó, aí. Vai tentar botar aí, ó, vai botar a GoPro para gravar junto na pipa aí, ó. Dá aquela, aí, coloca os mosquetão na linha, rapaziada, aí, ó. E ela fica, ó, aí. Estável, mano, estável total. A câmera não balança, pode mexer o quanto foi, ó. Não balança, mano. Vai botar essa pipa no alto aí, ó. Vamos ver qual vai ser. A parada tá esquentando aí, rapaziada, aí, ó. Vai dar hora maior aí, mais gente aí, ó. Aí, ó, a pipa do nosso parceiro aí, ó. Essa pipa aí, eu já tirei foto dela várias vezes, rapaziada. Essa aí, Evandro aí, ó, tá gravando aí. Evandro aí, parceiro nosso aí. Já é das antigas aí, ó. Tá vazado mesmo? Linda demais, mano. Aí, ó. Estrelão. Opa, tranquilo, mano. Esse molde foi tudo que foi mesmo, não foi, Evandro? Aham. Esse aqui do tubarão? Olha aí, rapaziada. P*** muito louco. Quero ver isso no alto, mano. Olha aí, mano. Segura essa, ó. Olha isso, moleque. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho, moleque. O bagulho é estreito. A outra aqui também, ó, mano. Olha isso, c***. Olha aqui, mano. Pra que fazer isso, jovem? E vai botar no alto, entendeu, mano? Não é só fazer a pipa, não. É botar mesmo. Aí eu quero ver, moleque. Aí, ó. Aí, ó. Vai tentar puxar mesmo, mano. O cara já tá ralando. O parceiro ali, ó. Vai, 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 vai. É que agora é a hora. Vai tentar botar, mano. Vai, vai, vai. Olha aí, ó. Vamos ver se eu te seguir mesmo, mano. Eu tenho que ser curioso, bro. Aí. Porra, agora o vento bateu. Ajudou. Agora ajudou, mano. Olha, velho. Olha o tamanho, mano. Soltou. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Caramba. Essa daí deu ruim, hein, mano. Essa daí deu ruim, mas nós vamos tentar de novo. O bagulho passou. Meu Deus do céu, velho. Aí, ó. Olha essa daí. Olha aí, moleque. Falou caralho, jogou um gomo, mano. Olha, velho. Pô, sacanagem, mano. Tá muito vento, cara. Tá ventando demais, pô. Ficou uma pena, mas subiu, mano. Subiu. Essa buga vai ficar no alto, cara. Vai ficar no alto, mano. Foi só o vento. E aí, meu chefe? Tá gravando aqui, molecão. Tá na moral? Salvão. E aí, pô? Na moral? Tranquilão. Aí, os parceiros que foram a São Paulo aí, mano. Molecada é parceria nossa. Aí, ó. Tentar mais uma vez aí levantar o barco, mano. Caralho. Mas isso vai subir, moleque. Isso vai subir, mano. Absurdo, brother. Aí. Olha o tamanho da vareta. Poxa, o cara pega pesado, mano. Olha aí, ó. É um bambu mesmo. Caraca. Sinistra essa daí, moleque. Aí, vai tentar levantar novamente aí, molecada. Olha aí, moleque. Porra, essa daí... Caraca, velho. Porra, não rasgou não, rasgou não. É fica que tá por cima. É outra folha. Vai tentar de novo, bamba. Vai colocar. Ele vai ficar... Olha, velho. Olha isso, mano. Olha, difícil, mano. Só que você pode vir pra qualquer lado, tá ligado? Olha aí, ó. Pega a puxada dela aí, rapaziada. O bagulho é muito, gente. Olha o tamanho. Olha isso, cara. Tá doido, mano. Puta. Só pra dar um amparo na pipa já fica ruim, mano. Olha aí. Os caras são loucos e me lembram, mano. Fudeu, fudeu. Agora vai, agora vai, mano. Agora vai, mano. Vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Olha o tamanho, moleque. Toma lá, foi. Subiu mesmo, Thiago. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que mais, moleque? O que mais, moleque? Olha aí, Thiago. E aí, ó? É, moleque. Oi, esse é da PRB, mano. Maneiro aí. Mais uma, mano. Já botou, mano. Olha aí. Que isso, irmão. Olha a impressão do bagulho aí, moleque. Nem vou botar a mão, ó. Olha, mano. Olha. Deu uma buscada aí. Ih. É. Pô, na hora que eu fui botar a mão, mano. Isso foi algumas abras. Pô, mas tirou onda. Tirou onda. Pô, tirou onda. Já valeu. O parceiro vai colocar a GoPro na pipa aí. Enquanto tá filmando o evento por cima, rapaziada. Já tá com a parada dele. Será que vai pegar muita pressão essa p***, não? Tá dando bastante, não. É? Aí, tá vendo? Ela vai lá de lado, mano. Tá com muito vento, cara. Vou colocar a GoPro aí, mas... Aí, ó. O problema é que ela não tem controle, tá vendo? Uma foto linda, ó. Ela é boa porque ela puxa bem, mano. Não tem controle nenhum. Tomar cuidado na hora de botar ela não virar, né? Vai perder a câmera. Aí, ó. Já anota aí. Aí, vou falar com a rapaziada aí. E aí, molecada. Falei que ia gravar com vocês aí, mano. Aí, ó. Os amigos aí, mano. Tranquilão. Na moral, mano. E aí, tranquilão, salvão. Manda abraço pros amigos do Tozete aí, pô. Qual foi, mano? Molecada aí, mano. Qual é? Turma, pegou o nome da turma? Turma do pai. Turma do pai. Cortando fácil aí a turma do R que eu tô sabendo, né não? É. Turma do R tá passando mal lá em cima, hein, mano. Aí, aí, Dioguinho. Aí, mano. Calma aí. Aí, ó. Estrelão do nosso parceiro Evandro aí, mano. Olha isso, cara. Nossa, velho. Linda demais, mano. Olha só, broga. Pô, tirou onda no alto aí, mano. Parabéns, Evandrão. Pô, retirou marra mesmo. Linda pipa, mano. Tô tentando colocar já outra no alto ali. As pipas tão colhendo solta aí. Duas voadas aqui, aí, ó. Aí, ó. Olha o desespero aí. Fui correr atrás também, mano. É ruim que eu não voa atrás, hein, mano. Pô, pô. Vamos tirar essas pipas aí que cortam do alto, tá? Vamos tirar, galera. Vamos tirar porque ela passa na linha aqui, ó. Vai estragar o trabalho. Mais uma voada, vai dar umas uma voada aí, velho. Boa, tudo misturado, mano. Mariano, boa, boa, boa. Vai subir aqui a... Pô, a câmera no alto aqui. Pô, subiu o tubarão também. Levando também, mano. Olha isso. Olha aí, broga. Só tem uma pipa no alto, hein. Chupa de bola demais. Aí, as três no alto, tá aí, ó. Aí, as três no alto. Só tem uma pipa no alto por enquanto, hein. Vamos ajudar aí as pessoas a colocar a pipa no alto, galera. Infelizmente, o regulamento é esse. Tem que estar no alto, tá? A pipa tem que estar no alto. Já tem algumas pipazinhas de exibição aí no alto. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ô. Ela tá comendo lá, ó. Como é que... Ué, viu? Eu tirei quase a tua pipa guardanata. O Breno tá me zoando, mas ele tá me zoando. Você não leva, mesmo, velho. A galera do Pipa Combate. E o Breno vai estar premiando essa galera aqui, tá? Aí, rapaziada. Já, já. Nós entrando lá aí. Show de bola. As pipa tão aí, ó. Aí, que beleza, mano. É nóis aí. A festa tá bonita, bro. Aí, ó. Os treféus aí de novo, rapaziada, ó. Todo mundo se inscreveu, na moral. Aí, ó. Vai subir agora já? Aí, ó. Rafael, tá cheio de espaço, hein? Vamos pegar na ímpe, pega aí, ó. Ó, vem até o balão. Aí, mano. Pipa aí, em forma de balão, mano, ó. Arte dos amigos aí, ó. Ó, pedi a galera aí que tá colocando a Pipa no alto, pra não colocar a Pipa no alto com o Serol, tá? Tá, tô vendo algumas crianças aí, ó. Pede os pais pra tá orientando as crianças, pra não tá colocando a Pipa no alto com o Serol, tá? Tá. Porque senão a galera de lá vai vir pra cá e acaba... Subiu, mano. Olha aí, brother. Ó. Já tem duas pessoas que são no alto, ó. Essas Pipas também vão tá concorrendo, tá? Aí, ó. Tá bonita, mano. Aí, pedi a galera que tá com o Serol aí, ó. Pediu o pessoal daí do campo pra pedir o pessoal pra chegar mais lá pra baixo, ó. Chega pra baixo pra não atrapalhar. Aí, ó. E a galera que tá colocando essas Pipas de exibição, chega bem pra cá pra não correr o risco de vir uma Pipa de lá voado e cortar a linha de vocês. Ah, mano, aí, ó. Lindo aí, ó. Parabéns, turma do R aí, hein. Ah. Tá levando a com a bola, tá com o grupo. Aí, rapaziada, ó. Melhor a Pipa, mano. Aí, ó. A Pipa do Nicolas já tá no alto. Aí, mano. Olha isso, moleque. Uma salva de palmas pra ele aí, galera. Aí, não dá nem pra ver. A Dalma também está no alto, ó. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá no alto. Aí, ó. Aí, ó. Vê aí, ó. Vê aí, ó. Pra você dar mais um pouquinho de linha, galera. Caraca, a Pipa do cara, ali, ó. E ela do Rádio, isso é um ponto. Vamos ver se ela sobe. Ela tem que subir. Tá, vamos lá. Ela tem que subir. Ela tem que subir. Muito pequenininha mesmo, mano. Vamos lá, a Pipa tem que subir. Aí, ó. A Pipa do Rádio, tá subindo pra baixo, hein? Olha essa daqui. Olha essa daqui, mano. Ela tem que subir pra cima. Isso aqui é um cisco, mano. Caraca, é um fio, mano. A do Nicolas está no alto. Mano, olha que tamanho. A da Dalma também está no alto. Tá de zoeira, maluco do céu. Tirou, mano. Pô, não dá pra enxergar, bro. Adilson, pô, não dá pra ver, mano. A da turma do R subiu pra baixo. Vocês são loucos, mano. Aí, a Pipa, não tô enxergando. Aí, a Pipa, não tô enxergando. Aí, a Pipa. Subiu, cara. Porra, subiu. Ficou no alto mesmo, mano. Não dá pra ver, mano. Ficou no alto mesmo, mano. Ainda ali pra enxergar, brother. Caraca, pessoal. Agora foi a mil mesmo, velho. Pô, é muito pequeno, muito. É da Tini também no alto aí, ó. Aí, ó. Isso aí, galera. Jatia aí, mano. Beleza, beleza. Tirou onda. Aí, mano, fica com o pai. Caraca, caraca, mano. Tirou onda aí. É uma honra, irmão. Tá aqui com vocês. Aí, rapaziada. Aí, mano. Obrigadão, irmão. Esse é uma honra da gente. Essa é a nossa pipa. Aimizade aí, galera. Bem no jogo de vocês. Demorou. 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 Vamos ver essa pipa de vocês aí. Hoje, por causa de vocês iam estar aqui. Demorou, mano. Valeu, obrigadão. Vem pra cá. A gente vai fazer a maior. Obrigadão de coração, irmão. Tamo junto, mano. Vai aí, mano. Aí, rapaziada. O cara é fã do jogo aí. Pô, parece... A Dilson, criatividade, beleza e grandeza. A Dilson, criatividade, beleza e grandeza, mano. Isso aí. Ele tá aí, mano. Tamo junto, mano. Valeu. Obrigado a você. Pô, tamo junto. Valeu. Aí, ó. Show de bola, mano. Tamo na medição aqui agora pra saber quem é que vai levar o calenho, mano. Oito milímetros. Não deu um centímetro. Não deu um milímetro. Oito milímetros. Caraca. Zero ponto oito milímetros. Zero ponto oito? É. Olha isso, velho. Aí, pra ele... Por zero ponto oito. Zero oito por... Zero oito por zero oito, mano. Olha a palma da mão do maluco. Cadê a outra? Bota na unha. Bota na unha. Na unha? Aí, na unha. Na unha. Olha. E subiu. Subiu, mano. Subiu. Obrigado. Bom, galera. Então a gente já metiu as pipas pequenas. Ah, a gente já metiu as pipas pequenas, tá? Então a gente vai começar agora com as maiores. Aí, ó. Quanto que tem? Três metros e nove. Três metros e nove, hein, rapaziada? Três e nove por... É aí embaixo, hein, Júlio? É aí embaixo. Três e nove. Três e nove por três e dois. Mas tem mais de um é de assim, não? Se precisa. Subiu. Subiu, pô. Subiu pra caralho. Aí, outra aí, ó. Olha aí, moleque. Aí, ó. Linda demais o Raião, aí, ó. Olha aí, esse irmão. Colabora um pouquinho. Aí, ó. Aí, osso. Beleza, osso. Parabéns. Show de bola. Deixa ela no alto um pouquinho. Deixa ela tirar fora. Aí, mano. Linda demais. Aí. Linda demais. Aí, ó. Medição do Raião, aí, ó. Um meia meia por... Um meia um. Um meia meia por um meia um, aí. Se liga, trabalhada. Tudo no corte. Corte, rapaziada, ó. Fica linda demais, irmão. Gostei, mano. Bonita, mano. Pode ser. Vamos ver. Linda demais, mesmo. Aí, ó. Essa daí vai ser. Tá meio tamanho, mano. Essa daí vai ficar de... Vai bater de frente com aquela outra ali, ó. Quanto tem aí, ó? 2,70. 2,70. Já ganhou a primeira. Aquela lá já ganhou. 2,70, pô. Atendido Opa É aquele cara da minha pipa pequenininha, po É, ele mesmo É tudo do cara só, irmão É tudo dele pollená, maluco Todas as pipa aí do mesmo cara, oh, mano E aí, ó E aí, o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto